Obrigado. 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 Let them all be fixed upon your lips, so that your trust may be in the Lord. I have not instructed you today, even you. Have I not written to you excellent things of counsels and knowledge, that I may make you know the certain of the words of truth, that you may answer words of truth to those who sent to you? Do not rob the poor, because he is poor, nor oppress the afflicted at the gate. For the Lord will plead their cause, and plunder the soul of those who plunder them. Make no friendship with any angry man, and with a furious man do not go out. Least you learn his ways, and set a stair for your soul. Do not be one of those who shakes hands in a pledge. One of those who is surely for death. If you have nothing with which to pay, why should he take away your bed from under you? Not remove the ancient landmark which your fathers have set. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Amen. May the Lord bless these five rivers. May the Lord bless you and you are here in the future. Good afternoon. Good afternoon. Amém. 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 Nivena Saga Nivena Adhyanam Nivena Ganam Nivena Adhyanam Nivena Adhyanam Nivena Adhyanam Very good. Joshi, play. Nivena Adhyanam 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 Vá-ma-gá-ri-gá-gá-ri-sá-ni-sá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Vá-ma-gá-ri-gá-ri-gá-ri-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá-ni-sá- Tu hii mera sat, tu hii mera dívan, tu hii mera sat, 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 tu hii mera sat Hummm... Tuhi Meera... Dev... Hummm... Raithi, pularna na. Sariga... Soga, pularna na. Sariga... Sama- Pata... Pertampa... Mama... Garis... Sala- Tisa... Nino Pama Pama Geriga Garisa Nisa Esaiya Nivea Nata Nandri Na Prabhu Na Esu Nive Na Margam Nive Na Satyam Nive Na Sarvam Nive Na Dhyanam Nive Na Ganam Nive Na Roupam Nive Na Dhyanam Nive Na Dhyanam Nive Na Dhyanam Nishal Parth Nive Na Nive Na Nive Na Mãe, sãdica, mamãe, 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 sãdica, E saia, nívega, nã Tandri, nã Prabhu, nã Eshu. Nívena Markam, Nívena Satyam, Nívena Divam. Nívena Saram, Nívena Tiyadam. Nívena Garam, Nívena Sripam. Nívena Satyam. Nívena Satyam. Nívena Satyam. Nívena Satyam. Amém. 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 Não, não, não. É isso aí, não é? O que é isso? O que é o programa? Sarigama padanisa nida pamagama gerigasa. Você pode fazer isso, mas não é? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Sarigama padanisa nida pamagama gerigasa. 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 Amém. 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 é muito bom. Qual é a palavra? A palavra de Deus. Prazer na dólar. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desi, vamos lá. Desi, vamos lá. Você está pronto? O que é? O que é? Então, eu vou falar um bergador. O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?